A expectativa era enorme. Durante duas semanas, os olhos do mundo se voltariam para o Rio de Janeiro. Será que o Brasil causaria vexame na organização dos Jogos Olímpicos? Ou surpreenderia como na Copa? A resposta começa a ser dada aqui no estádio do Maracanã. Os Jogos Olímpicos. Com uma cerimônia de abertura inesquecível, o Brasil se apresenta ao mundo e mostra que pode exportar felicidade e competência. Seja levantando voo com Santos Dumont. Desfilando com Gisele Bündchen. A beleza que existe. Ou cantando o hino com Paulinho da Viola. Brasil, sonho intenso, raio lípido. As sementes que se abrem e formam os aros olímpicos precedem o acendimento da pira. Chama está acesa. Quando as competições tomam o lugar do palco, os atletas se tornam os grandes astros. Michael Phelps conquista cinco ouros, uma prata e amplia seu domínio como o maior de todos os atletas olímpicos. Uma marca tão inalcançável quanto o Usain Bolt, que mantém uma supremacia jamais vista na história do atletismo. Usain Bolt ganha o ouro com muita tranquilidade. Vamos lá! Com força e graça, Simone Biles reina entre as ginastas. A norte-americana mostra que mulher não tem que ser frágil. O brilho se estende também para as nossas meninas. Um golpe! Faz ar, hein? No judô, Rafaela Silva conquista a primeira medalha de ouro do Brasil. Campeã olímpica! Medalha de ouro para você, Rafaela Silva! Diego Hipólito sente o gosto da redenção depois de ter falhado em Pequim e Londres. O ginasta sobe ao pódio olímpico pela primeira vez junto com Arthur Nori. A primeira Olimpíada eu caí de bunda, a segunda literalmente de cara e essa eu caí de pé. Se a canoa não virar, Isaquias Queiroz chega lá. Mas se virar, ele também chega. Essa é bronze para você, Isaquias! Medalha de bronze para Isaquias Queiroz! O baiano tem fôlego para ganhar três medalhas em uma única edição dos jogos. Marca inédita no esporte brasileiro. As nossas conquistas vêm no vôlei de praia com os braços fortes de Alisson e Bruno. E também com a mão pesada do boxeador Robson Conceição. As velejadoras Martini Grael e Gabriela Kunze sentem o gosto de serem campeãs no mar. E também na areia, com seu barco nos ombros do povo em Copacabana. É ouro! Já Tiago Brás tem pés ligeiros, corpo coordenado e muito sangue frio. E ele conseguiu! Recorde Olímpico! Ele dá um nó tático no rival francês e voa para a glória, com direito a recorde olímpico do salto com vara. Uma grande emoção toma conta do Maracanã. Neymar, Gabriel Jesus e uma nova geração de jogadores ganham uma medalha de ouro inédita para o futebol brasileiro. E no último dia dos Jogos, nossos heróis do vôlei bloqueiam qualquer problema e mergulham num sonho dourado. O choro é livre na despedida de Serginho da Seleção. As Olimpíadas se despedem do Brasil e a chuva apaga a pira sem pressa. Já que festa boa não deveria ter hora para terminar. Olimpíadas se despedida de Serginho da Seleção.